o vídeo de hoje a gente tá desmontando um forro já desmontou na verdade montou mas eu tô começando a montar ele agora e x35 beleza aí qual que é o segredo desse forro cara o forro você tem que tomar cuidado com essas presilhas certo em as duas da frente ó são segredo desse forro o resto é normal a coluna é só puxar a lateral é só puxar tem duas traves em cima e duas traves embaixo beleza e aqui essa parte da lateral traseira são presilhas também porém ela tem um parafuso aqui e um parafuso de lá só que para descer o teto você não precisa retirar ela você simplesmente puxa ela aqui ó que ela tem as suas presilhas deixa eu ver se eu pego a presilha aqui ó deixa eu arrumar um jeito mais fácil certo então se encaixa a chave aqui e puxa ó ela vai destravar ela tem um parafuso aqui embaixo e de lá essa parte ela se deita aqui também é presilha é só você puxar você acha que você tira 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 borracha já acha que ela já puxa e você tira os dois parafuso e retira aqui trabalhou na traseira ontem à noite é já é já uma tampa já foi mexida amassada aqui no aqui no design tinha um no teto certo tinha um no teto que a gente retira também e a gente tá montando agora falta a luz e a cortesia então o que a gente fez a gente ergueu o teto colocou a trava daqui a de lá e colocou as lateral de cá e as de traseira e o vidro aí o teto já fica parado certinho no lugar dele você vai entrar com a com a com a com a luz cortesia com a luz cortesia com os quebra sol com o suporte e beleza ok a porta a gente retirou a porta do lugar o ano está trabalhando nela ali é o fábio está aqui no capô e aí sim beleza